Olá, primeiramente e muito boa noite, sou Lucas Fontoura e venho aqui apresentar para vocês mais uma vez o nosso boletim esportivo diário. E hoje para começarmos destacamos a seguinte informação. No dia 23 de julho o Grêmio recebe a Pronto e Preta em casa pela vigésima rodada da Série B. A partida estava previamente marcada para as 19h, mas foi adiantada para as 4h30 e pode marcar a reestreia de Lucas Leiva pelo Clube Gaúcho. Em uma curva ascendente na segunda divisão o Tricolor tem buscado meios para chamar um público cada vez maior para os jogos na arena. Além das promoções e ações que tentam aproximar o clube do torcedor, a diretoria tem feito algumas solicitações ao CBF para a troca de horários de algumas partidas. O pedido para o jogo contra a Ponte Preta foi solicitado. O confronto que abre o retorno da Série B para ambas as equipes acontece em um sábado. Na partida contra o Náutico, na última sexta-feira também houve uma solicitação para a troca de horário, mas que não foi atendida. A arena recebeu 23.879 torcedores. O duelo contra a Ponte Preta também deve ter a reestreia de Lucas Leiva com a camisa do Grêmio. O Valente chegou no clube há cerca de duas semanas, mas só pode estrear a partir do dia 18 de julho, quando abre a janela de transferências. Assim como Tassiano e Guilherme, outros dois reforços para a temporada. O time de Roger encara o Brusque no dia 19, na última rodada do primeiro turno. Mas antes, as contratações precisariam ter o nome publicado no BID. Portanto, o tricolor pode guardar Leiva, principal nome para essa janela, para reestrear de diante da torcida. Mas antes disso, no próximo compromisso do Grêmio, a equipe recebe o Tom Benci na 18ª rodada da Série B. O jogo ocorre no sábado, dia 16, às 4h30 da tarde, na arena em Porto Alegre. O time gaúcho é quarto colocado na competição, com 29 pontos. E por hoje é isso, ficamos por aqui. A todos, muito boa noite, grande abraço e até amanhã. A todos, muito boa noite.